Olá, bom dia pra você que tá aqui ao Ligadinho na TV, mas seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Olha só, hoje aqui no programa nós vamos falar sobre dengue. Como sempre, né, gente, no verão aumentam os casos de dengue. A gente precisa ficar muito atento aos sintomas para que isso não gere mais complicações graves, inclusive. Nós também vamos falar sobre o Dia Mundial do Consumidor, que vai ser comemorado na sexta-feira, isso, dia 15. Mas durante essa semana estão acontecendo algumas ações aqui na nossa capital para que a gente fique muito informado sobre os nossos direitos enquanto consumidores. Também vai ter matéria, vai ter muita coisa boa e eu tô contando com você, tá? Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Olá, muito bom dia pra você que tá aqui ao Ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal GazetaWeb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar, né? E tem ainda o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada pela companhia de vocês. Lembrando das nossas redes sociais, tá? Pra você também ficar ligadinho com a gente lá pelas mídias sociais. Acompanha a gente lá no Instagram, no YouTube e também no Facebook. Estamos como TV Mar Canal 25. E tem também o nosso WhatsApp, que é pra onde você consegue conversar com a gente, mandar mensagens mais diretas aqui para a nossa produção, tá certo? Vamos lá, vamos começar o dia que hoje tem muita coisa, gente, aqui. Olha só, segundo dados do Ministério da Saúde, a Lagoas apresentou uma redução de quase 30% nos índices de casos confirmados de dengue em 2018. Para manter a boa notícia, né, no entanto, é preciso que a gente dedique bastante atenção a esse assunto, a esse problema. Principalmente agora nessa época do verão, né? Porque a gente sabe que o verão tá aí passando, aí vem as chuvas, tudo isso aí vai acumular água e aí os mosquitinhos, ó, é um ambiente perfeito pra eles. E aí, pra explicar como é que a gente pode se prevenir, ou até mesmo como é que a gente pode se cuidar caso, né, venhamos a ter dengue, eu converso agora com a infectologista Sara Della Bianca, maravilhosa. Bom dia, é sempre muito bom quando ela vem aqui. O prazer é todo meu, muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Sara, então os casos, eles não aumentaram, eles diminuíram, mas no verão dá essa sensação de que a gente tá vendo muita gente com dengue, é isso mesmo? Sim, a Lagoas em 2018 fechou comparativamente a 2017 com uma quantidade menor dos casos de dengue, né, no estado. Mas como já se iniciou o verão, a gente tem essa sensação que os casos estão aumentando, porque na verdade a população procura o atendimento médico pelos sinais e sintomas sugestivos de dengue. Tá. Mas no momento a Lagoas não tá, a gente fica em alerta, né, não só pela questão da dengue, mas uma possibilidade também de zika e chikungunya, porque todas são transmitidas pelo mesmo mosquito, mas a gente tá dentro do esperado comparativamente com o verão de 2017 e 2018. Como estamos ainda passando pelo verão, a gente não sabe como o ano de 2019 vai se comportar. Então os casos estão aparecendo, porque é natural que nessa época a população realmente apresente dengue. Certo. Já que nessa época é natural, né, que os mosquitos, enfim, eles estejam aí bem animadinhos, como é que o pessoal pode se prevenir, como é que o pessoal pode se cuidar, pra que a gente não venha dar vez ao Aedes aegypti? Bom, é fundamental a higiene da casa, evitar ao máximo água parada, porque o mosquito, ele tem uma sobrevida, o mosquito, ele sobrevive em média 30 a 35 dias, o mosquito em si, mas a forma de larva dele, quando ele ainda tá ali no ovo, ele alcança até um ano, né, e já tem trabalhos mostrando que o ovo, num ambiente seco, né, que é a maior parte do ano aqui em Alagoas, ele pode sobreviver até 450 dias. O habitual é em média de 300 a 360, dura em média aí um ano. Por isso que é tão difícil a gente fazer o controle do mosquito. Ele sobrevive ao período da seca, e aí quando acontece um período de pancada de chuva, a larva vai se desenvolver, vai se transformar no mosquito rapidamente. Então o ovo fica ali viável. Então o período do verão é muito favorável, porque ele resiste ao período de seca, e quando acontece a chuva, inclusive essa madrugada choveu bastante, a gente espera aí que nos próximos dias a quantidade do mosquito Aedes, que é naturalmente urbano, embora a gente tenha em ambientes de mata, mas ele tá bem adaptado ao ciclo de vida urbano do homem, é um mosquito que tem uma vida própria de convívio com o homem, então a gente espera que isso se mantenha durante o ano todo. Só que no período do verão é mais fácil do ovo eclodir, porque você tem alternância entre chuva e umidade. Então é fundamental que as pessoas esvaziem todo o reservatório de água. As bromélias podem ser furadas, né, pra evitar que a água fique parada no cantinho das bromélias, que são plantas ornamentais muito bonitas, né. A questão da higienização da cidade, a área urbana, precisa ser enfatizada, que as pessoas não joguem lixo, muitas vezes a limpeza urbana é feita, mas a população não se adequa à questão de não jogar e não proliferar tanto o entulho, que é o habitat natural do mosquito. Onde tem água parada, o mosquito vai eclodir. Agora que a gente já falou, né, como é que a gente pode trabalhar pra que o Aedes aegypti, ele não venha, né, se disseminar muito aí por a gente. Caso, enfim, alguém seja picado pelo mosquito, ele corre o risco de pegar tanto a dengue, quanto a zika, quanto a chikungunya. Quais que são as diferenças entre essas doenças? Vamos tentar explicar pro pessoal de casa ficar atento e procurar ajuda médica logo, né, que sentirem os principais sintomas. Perfeito. Vamos começar falando de zika, que das três seria mais simples quando acomete humanos, né? A zika congênita, quando a infecção acontece numa mulher gestante, ela é muito grave, com malformação, isso aí é uma situação à parte. Mas quando acomete um adulto, uma criança ou um idoso, a zika é das três a que dá febre mais baixa, porém ela dá manchas no corpo, que a gente chama de raste cutâneo, né? Que é aquele vermelhidão, que pode ser pruriginoso, ou seja, a pele pode coçar, e normalmente ela dá muita conjuntivite. A dor de cabeça, o mal-estar, a dor nas articulações e a dor no corpo, das três, é a menos intensa. A chikungunya, ela já tem uma característica mais diferente. A febre já pode ser um pouco mais alta que a zika, se assemelhando à dengue, mas a característica marcante da chikungunya é a dor nas articulações. A pessoa também pode ter dor de cabeça, inclusive atrás dos olhos, que não é um sintoma específico da dengue. Sim. Mas a principal característica da chikungunya é a dor articular. Mas pode dar também conjuntivite, pode dar manchas na pele, coceira, mal-estar, prostração. E a dengue das três é a que tem a febre mais alta, ela se caracteriza por mais dor de cabeça que a cefaleia, com a característica da dor atrás dos olhos, que não é específica da dengue. Até gripe pode dar, né? Então, várias doenças podem dar dor atrás dos olhos. E ela se caracteriza mais pela questão da dor nos músculos, a mialgia, do que a artralgia. Mas a gente pode fazer uma mistura desses sinais e sintomas entre as três doenças virais. Certo. Então, uma pessoa pode ter dengue com artralgia, uma pessoa pode ter chikungunya com mais febre e menos artralgia, então vai variar muito de cada indivíduo. Mas a característica marcante é zika ser menos intensa e o que fala mais a favor de zika é a conjuntivite e a vermelhidão na pele. A chikungunya mais característica é as dores articulares com febre e a dengue, o clássico que a população já sabe, que é febre, dor de cabeça, pode dar mal-estar, vômito, dor abdominal, diarreia e a dor muscular, que é muito intensa. Alguns dos sintomas, eles se confundem muito com a gripe, com a virose, né? Que a gente, inclusive, está vendo muita gente reclamando, ah, eu estou com uma gripe, eu estou com uma virose. Quando é que fica o alerta, Sara, para que as pessoas, elas não assim, digamos, como é que a gente pode falar? Tipo assim, não se desleixem em relação aos sintomas, achando que é uma gripe, quando aquilo dali pode estar acobertando uma doença que pode ficar bem mais grave. Se a pessoa apresenta, Mara, febre alta, prostração, dificuldade para exercer suas atividades diárias, trabalhos domésticos, o seu trabalho profissional fora de casa, muita dor de cabeça, a incapacidade, a limitação, eu já considero motivo para procurar um pronto atendimento, né? Ninguém vai conseguir trabalhar se está prostrado ou com a febre alta. A automedicação, ela pode ser feita se a pessoa não quiser procurar um pronto atendimento médico, não quiser procurar uma consulta. Então, apenas com o uso de analgésico. Mas se a pessoa se sente limitada, incapacitada para exercer suas atividades, aquela febre que te deixa deitado na cama, que você não consegue se levantar, ela deve sim procurar atendimento, porque se ela não for avaliada, não fizer exames laboratoriais e um médico não alertar para os sinais de gravidade, a pessoa pode ter um desfecho, inclusive grave, né? E as três podem levar ao óbito, sendo a dengue a que mais causa óbito das três arboviroses. A gente tem grupos de risco, se assim a gente pode falar, pessoas que são mais vulneráveis, que é preciso ter mais cuidado? Sem dúvida. Todas as pessoas que têm alguma alteração no sistema imunológico, pessoas transplantadas, que usam drogas imunossupressoras, ou que tomam corticoide em dose muito alta por doenças reumatológicas, autoimune, pessoas imunossuprimidas pelo vírus HIV, gestantes, crianças de faixa etária da primeira infância, né? Ou idosos, pessoas diabéticas, pessoas sequeladas, acamadas por problemas neurológicos, sequela de AVC ou doenças degenerativas, ou seja, renais crônicos que fazem tratamento de diálise. Todas as condições, Mara, que alteram o sistema imunológico, podem gerar uma resposta no organismo do ser humano inadequada ou insuficiente perante o vírus. E isso transforma a doença de uma maneira mais grave. Certo. Eu ia falar protetor solar, só que não é. É repelente. Ajuda mesmo, Sara? Sim, ajuda. É uma das formas, além do cuidado com a cidade e com a nossa vida diária, o ambiente doméstico, as formas que a gente tem para prevenir a doença. Já existe vacina, mas há muita controvérsia sobre a vacina para dengue. Mas as melhores medidas, o uso de protetor, trabalhar para quem está exposto a um ambiente com mais mosquito, sempre com roupa de manga, calçado fechado, calça, os horários de atividade do mosquito é no início da manhã e com o pôr do sol, pessoas que puderem fazer uso de tela, de mosquiteiro, todos os cuidados gerais com qualquer tipo de inseto. E nesse período do verão, intensificar o uso de repelente, que é uma arma que você consegue levar para qualquer ambiente, dentro de uma bolsa e reaplicar todo instante. E dependendo do repelente, ele tem uma meia-vida mais curta, você tem que reaplicar com maior quantidade de vezes. E para a comunidade médica, para a comunidade da saúde, que trabalham nos postos, nos pronto-atendimentos, é importante ficar atento ao diagnóstico? Sem dúvida. Um diagnóstico equivocado de virose, sem se atentar que aquele paciente pode ter dengue, ou mesmo chikungunya, menos zika, porque ela não tende a ter tanta gravidade, pode colocar o paciente em uma condição de risco. É fundamental que a equipe médica e de enfermagem se atente para os sinais e sintomas. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde no Brasil, já tem a descrição do que é o caso suspeito. Então, a pessoa que tem febre, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, uma febre alta, é sugestivo de dengue, e isso já deve ser sinalizado, inclusive, para a Secretaria Municipal de Saúde, que esse caso é suspeito, e dependendo do tempo de evolução, essa pessoa vai ser submetida a um ou outro exame que possa confirmar ou afastar a possibilidade de dengue. Se a equipe de saúde não suspeita, a pessoa fica vulnerável, uma forma grave. Mesmo que ela não seja naquele grupo de risco que eu falei, eventualmente a gente pode ter um jovem, como já aconteceu agora no mês de janeiro, uma pessoa jovem que teve uma forma grave da dengue, com alto risco de mortalidade, porque acometeu o coração, que é uma forma muito drástica da doença, mas que, graças a Deus, a pessoa saiu bem, porque foi detectada. É certo. Automedicação, somente analgésicos são permitidos? Você falou sobre isso, vamos reforçar para o pessoal de casa. Somente analgésico. Nenhum tipo de anti-inflamatório, nenhuma associação de analgésico com anti-inflamatório, pelo risco de sangramento, porque vai alterar as plaquetas, que tanto o vírus quanto o anti-inflamatório ocasionam queda das plaquetas. Então, somente analgésico, de qualquer tipo, e pode até intercalar um analgésico com outro, porque a febre é alta e incomoda. Você pode ir alternando aí, a cada seis horas, um analgésico, e no outro intervalo de a cada seis horas, ou seja, a cada três horas, a pessoa pode tomar um tipo de analgésico. Tá. Qualquer suspeita médico, né, Sara? Qualquer suspeita médico, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, mancha na pele, dor articular, incapacidade, prostração, procura atendimento médico, sem dúvida alguma. Isso mesmo, gente. Procura atendimento médico, para aí você se prevenir de ter algo mais grave, e é claro, contar com a ajuda de profissionais que vão saber como cuidar do teu caso. Maravilhosa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Um ótimo dia. Contatos, redes sociais, esse pessoal de casa aí talvez, né, esteja com um estômago, até mesmo queira tirar outra dúvida, como é que eles podem entrar em contato com você? O meu Facebook profissional é Sara Della Bianca, e o meu Instagram é Sara Dede Araújo. Muito bem. Estou à disposição. Muito obrigada mais uma vez, viu? Bom dia. Eu te agradeço. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa boa para rolar aqui no programa. No próximo bloco, a gente vem para falar sobre consumo, tá, gente? Dia Mundial do Consumidor está chegando durante essa semana, estão tendo várias ações aí para alertar a gente sobre os nossos direitos. Eu volto já, já. E aí E aí E aí E aí E aí